E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Mano, eu tô muito, muito de boa hoje. É sério, hoje eu tô num dia assim, mano, que minha mão tá até tremendo, tá ligado? De tão de boa que eu tô. Mas Mike, por quê? Mano, a Today ficou pronta. Isso mesmo, a Today ficou pronta. Pra quem não sabe, eu tenho uma CG Today, ano 92, 89, eu sempre confundo isso, tá ligado? Mas é uma moto assim, bem velhinha. E ela tá aqui no canal comigo desde o começo, tá ligado? Logo quando eu comprei minha XJ6, que foi minha primeira moto grande, essa XJ1 aqui, tá ligado? Eu comprei a Today junto com ela. E a Today, mano, faz parte do canal, tá com nós aqui, tá ligado? E vocês lembram que ela tava em reforma, tá ligado? Tava em reforma. Ficou bastante tempo se reformando, mas ela ficou pronta. E eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que ficou, mano. Ficou um negócio assim, coisa de louco, tá ligado? Ficou um bagulho de louco. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano. Tenho certeza. Tipo, a moto não tá montada ainda, mas, mano, as pecinhas estão aqui. E eu quero mostrar pra vocês cada um. Porque, mano, ficou uma mais bonita do que a outra. Tem uns detalhes aqui que eu tenho certeza que vocês não viram. Só na hora que eu mostrei aqui, eu tenho certeza que vocês não viram os detalhes que tem, mano. O bagulho ficou pancado. Vamos acordar, cachorro? Você não quer ver as peças da Today? Você já viu, né, mano? Você tá dormindo ainda? É 11 horas da manhã, pô. Ô, cachorro. Ô, Jack, você tem um monte de fio pra criar. Você fez oito, filho. Oito. Entendeu? Você fez oito. Ixi, daí a cara de triste aumenta mesmo, né? Ô, Jack. Fala pra nós aí, mano. O que você achou das pecinhas? Você achou que ficou bom? Quer ir passear, Jack? Ah, é um pilantra, né? Você quer passear? Você quer? Não, eu só perguntei se você quer, mano. A pega já vem. Você é muito interesseiro, cachorro. Você é muito interesseiro. Falou de passear, você tá no pente? Não pode ser assim. Meu Deus, mano. Ó o sono, rapaziada. Acorda, rapaz. Acorda, acorda. Tem uma sorte, tá ligado? Que hoje que eu acordei cedo pra gravar 80 vídeos pra vocês, tá ligado? Que, mano, o canal anda meio parado, tá ligado? Mas não vai ficar assim, não. Começa a chover, tá ligado? Começa a chover. E não vem aqui querer entrar na água, não, mano. Ele já vai querer entrar na piscina. Vamos passear, vem. Vem, vem. Onde que ele vem? Aí, ó. Mentira, não vou passear, não. Vou mostrar agora pra vocês, em cada detalhe, as novas peças da Today. Porque, mano, ela tá pronta. Agora, o que a gente vai precisar é montar. Eu não montei ela nesse vídeo porque tem um mecânico que tá preparando ela, né? Porque ela não vai ser uma Today de 125 cilindradas. Vai ser uma Today com mais de 230 cilindradas. E meu mecânico teve um problema na oficina dele, né? Porque a oficina dele, tipo, o lugar que ele trabalhava era alugado. E o proprietário do lugar pediu o local pra vender. Porque parece que vendeu. Aí, quando você tá em um lugar alugado, igual eu tô nessa casa aqui, e o proprietário vende, você tem que sair. Aí, foi o que aconteceu, mano. Então, tô aqui. Quero que vocês desejem sorte junto comigo pro Lucão, pra gente achar uma oficina logo e montar a Today. Mas também, se começar a demorar, eu já comentei com o Lucão, mano. A gente faz isso aqui, ó. Virar uma oficina e não é monta a Today. É, dá pra montar uma oficina aqui? É, oficina só pra montar a Today? Quero ver, né, o filho? Ó o espaço. Primeira de tudo que eu tirei mais pilha, mano. Que eu achei mais top. Foi o tanque. O tanque da moto, mano, ficou muito louco. Se liga nisso. Ó, pra vocês terem uma ideia, mano. Ó, ó que bagulho louco, tá ligado? Olha, olha isso aqui, rapaziada. Ó, 021. Ó, 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 ó. Mano, tá coisa de louco, tá ligado? E ó a pintura, rapaziada. Tem uma tonalidade verde, né? Pra combinar, tá ligado? Ó, aqui o 021 que eu tô falando, ó. Como tem pouco sol. Mano, o bagulho tá ficando muito louco, tá ligado? Tá na hora que eu montar. E esse 021 aqui, tio. Olha isso. Aqui o loginho do Buchecha. Vou deixar o Instagram dele aqui. Segue ele lá que ele ajudou nós muito nisso. E, mano, olha o jeito que ficou. E, tipo, tem o motor aqui ainda, né? Vocês lembram que eu fiz uma parceria com a Articromo? A Articromo cromou um monte de peça pra gente colocar na moto. Então, eu falei pra vocês que eu ia pintar o motor, né? Porque o motor tava muito feio, tá ligado? Tava muito feio. E depois que ele tivesse pintado bonitão, a gente jogava as peças cromadas nele. E, mano, foi o que eu fiz. Olha aqui o motor, rapaziada. Olha aqui. Olha o jeito que ficou, mano. Tá bonitão, velho. Tá muito bonito. Eu não sei se eu consigo levantar aqui. É um pouco pesado. Olha aí. Olha pra vocês terem uma noção, tá ligado? Olha o jeito que ficou. Ô, Jack! Ô, cachorro! O que você achou? Você achou bom? Ficou, né? Olha aqui. Aqui já tem uma tampinha cromada, tá ligado? Só pra vocês terem uma ideia. Mas vai ter mais coisas, tipo... Essa pecinha aqui, acho que eu vou trocar. Essa aqui. Não sei se eu troco. Essa tampa aqui. O que vocês acham? Trocar essa lateral inteira aqui pro cromado. Ou, de repente, só desse lado aqui também, né, mano? Pode ser também. Só desse lado aqui. Tem essa dúvida cruel aí que tá na minha cabeça. Aqui tem também o chassi dela, né? Aqui é o quadro dela, ó. A gente pintou inteiro. Tá ligado? Tá novinho, mano. Ah, Jack! Você mijou ali! Cachorro delinquente! Meu Deus! E, mano... E, mano... Ó, tá pintadinho aqui, ó. Ó, tudo no preto, tá ligado? Ó, pretão brilhante. Mano, o motoca vai ficar muito zero, tio. Muito! Zé! Zé! Ó, Jack! Ó, aí aqui, ó, pra vocês terem uma noção, tá ligado? Tem xixi do Jack ali, mas... Já releva, rapaziada. Jack! Separa! Olha essa lateralzinha aqui, tio. Ó a lateralzinha dela, o jeito que vai ficar. Tem o 021 ali também do lado, ó. Tem a mesma pigmentação da cor, tá ligado? Como não tá batendo tanto sol, vocês não vão ver. Mas é esverdeado no fundo, igual o do tanque. Aqui também, ó. É esverdeado no fundo, igual o do tanque, tá ligado? Ó, tem o 021zinho. Mano, vai ficar muito show, velho. Esse kitzinho aqui é novinho, tá ligado? Eu comprei e mandei pintar. Tem outro kitzinho aqui, né? Que é do outro lado, ó. Marcado também, que é o 021. Ó, que bonito, mano. É que show! E aqui, ó, é aquela pintura pigmentada, tá ligado? Essa cor, tá ligado? Esse verde pigmentado que eu tô falando, só dá pra ver com uma luz forte batendo em cima da pintura. Tipo aqui, ó. Vocês tão vendo, né? Aí você vem aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó, que bug louco. Ó, rapaziada. Ó. Ó. Tão nojo. Ó o paralelo. Ó, 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 ó. Ó, ó. Maluco do céu. Mano, a Tuday vai ficar muito louca. Não vai ter igual no Brasil, tio. Rapaziada, não vai ter Tuday igual no Brasil, mano. Tá muito top, tá ligado? Tá muito louco o negócio. Aqui também tem a outra lateralzinha, né? Também tem a pinturinha, ó. Ó. Ó que louco. Ó que doido. Ó, ó que doido, ó. Tem aquele tomzinho desverdeado, né? Também tem a marca da Água do 021, ó. Cadê, cadê, cadê? Ó, pra vocês terem uma noçãozinha, ó. Bem pequenininho, tá ligado? Bem discretinho mesmo. Que é pra causar, que é rabetona, né? Um dia ela vai ralar esse Honda aqui dela, se Deus quiser. Mano, vai ficar muito show, velho. Ó, ó que louco. Ó isso. Mano, tesão, velho. Tesão, tá ligado? E também, vocês não podem se esquecer de uma coisa. Esse motor aqui não é o dela. Esse motor aqui é um motor de estrada, né? Que a gente colocou um kit da CRF, pistão, vira brequinha, algumas coisas. E tá andando demais, tá ligado? Tá andando muito. Então, tipo, a Tuday já tá dando pau em muita moto. Porque o motor dela tá mexido. Só que eu falei pra vocês aí no começo desse projeto que eu ia querer mudar o motor dela. Porque a gente ia deixar ela bonitona e tal e não ia mudar o motor. Daí a gente começou mexendo pelo motor. Falei, não, pera, pera, pera. Vamos deixar ela bonitona aí na turbina o motor, tá ligado? Quem sabe a gente coloca o motor de Falcon na Tuday, mano. Eita porra. Vocês não duvidam de mim, tá ligado? Eu também não duvido de mim nessas horas, mano. Botar o motor de Falcon, ele é dois palitos, tá ligado? Não é louco, não é louco. Não duvida de mim, não. Ó, bonito que ficou o motor, hein, mano? Pensou? Parafuso aqui, ó, tudo cromado que eu vou colocar. Aqui tem uma tampa que não tá aqui. Vai ser cromada também. Esse parafusinho aqui, o motor de arranque que vem aqui atrás, cromado. Mano, tem um monte de coisa cromada. Um monte, um monte, um monte mesmo. Tem bastante coisa, na verdade. Agora eu só tô meio perdido, tá ligado? Tô esperando agora o Lucão arrumar uma oficina pra gente montar, mano. Se não der certo, a gente faz do jeito que eu falei, mano. Aí tenta. Nós vai ali, onde que é a churrasqueira, faz uma oficina ali, ó. Provisória, tá ligado? E monta tudo aí. Que aí nós vai ver. Esse negócio vai meter marcha, vai sair acelerando ou não, tá ligado? Mano, todayzeira vai ficar chavosa, tá ligado? E detalhe, vai andar muito também. Além de ficar bonita, vai andar muito, tá ligado? Vai ser uma moto top, mano. Sério, eu já tô meio que emocionado já do que tá vindo por aí. Bom, eu queria mostrar isso pra vocês. Queria compartilhar pra vocês essa conquista nova que tá vindo por aí. Que vai ser a Today Nova 2019. Tem mais coisa que eu vou mudar nela, né? Que não vai ser só isso. A Today não vai tá 100% pronta. Mas na verdade ela já tá pronta. Só que eu também quero colocar a frente da 160 ou da Twister. Quero colocar umas rodas pé de galinha ou a roda igual da estrada. Eu tenho que decidir um escape pra ela. Porque aquele motor ali, como tá mexido, não pode ser o escape original da moto. Se eu usar o escape original da moto, o pistão da moto vai voar pelo céu, tá ligado? Vai dar merda. É complicado. Tem muitos detalhezinhos assim, ó. Que você tem que se atentar bastante na hora de fazer uma montadinha. Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da Nova Today, tá ligado? Ainda não tá montada. Mas logo, logo ela vai tá acelerando aqui no canal. E comenta aí também o que vocês acham. Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham que eu devo fazer aí com ela, tá ligado? Mais coisas que a gente deve mudar. Eu vou tá de olho em todos os comentários. Então, deixa o seu aqui embaixo. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.